Uma criança de 9 anos de idade acusa o professor de Karatê de uma escola estadual na Fazenda Rio Grande de agressão. Ele teria dado socos na barriga da menina. A família dessa criança, que o professor usa a violência para punir, para punir alunos, inclusive indisciplinados, após as aulas, foi quem nos procurou, veja. Eu estava lá fazendo treino, assim, daí chega a hora do intervalo do treino, aí uma amiga minha do Karatê, ela pega o caderno e daí ela ficou lendo. Daí, depois ela chegou em mim e falou que meu nome estava lá nesse caderno. E eu já fiquei com medo de apanhar, sabe? O professor formou uma fila, daí foi indo, aí depois chegou a minha vez e eu fiquei com muito medo. Aí ele foi dando socos e daí, enquanto ele estava dando socos nos alunos, ele estava falando sobre as regras do comportamento das crianças. A história é muito séria e tem que ser muito bem apurada. Mas por que o professor de artes marciais teria feito isso? A mãe revoltada, você ouviu aí, é menina. A mãe revoltada contou o caso nas redes sociais. E a Bruna Frenner conversou com ela e foi atrás também do professor para entender essa história. Vamos ver na reportagem completa agora. Há três meses, as filhas da Bianca, de 9 e 12 anos, fazem Karatê três vezes na semana em uma associação que funciona dentro do Colégio Estadual Líria Micheleto Nichelle, em Fazenda Rio Grande. Mas, na última quinta-feira, ao chegar em casa, a menina mais nova disse que não queria mais frequentar as aulas. Ela chegou em casa, né, e eu estava terminando a janta, e ela sentou no sofá toda triste e falou para mim, Mãe, eu não quero mais fazer Karatê. Por que não? Você ama fazer Karatê? Como assim que você não quer mais fazer Karatê? Ela, não mãe, porque o professor me bateu. A menina que levou os socos deu detalhes de como foi a história. Eu estava lá fazendo treino, assim, daí chega a hora do intervalo do treino, aí uma amiga minha do Karatê, ela pega o caderno e daí ela ficou lendo. Daí, depois ela chegou em mim e falou que meu nome estava lá nesse caderno. E eu já fiquei com medo de apanhar, sabe? O professor formou uma fila, daí foi indo, aí depois chegou a minha vez, eu fiquei com muito medo. Aí ele foi dando os socos e daí, enquanto ele estava dando os socos nos alunos, ele estava falando sobre as regras do comportamento das crianças. A primeira coisa que Bianca fez foi mandar uma mensagem para o celular do sensei, o professor, perguntando o que havia acontecido. Na conversa, o sensei confirma os socos. Ele diz, sim, foram os socos, mas bem fracos, pois ela deu um tapa na cara da colega dela e os óculos da colega caíram. Eu fiquei sem acreditar, mesmo ela falando, eu não estava conseguindo acreditar naquela minha ficha se não estava caindo, sabe? Ele falou que era verdade sim, porque ela não estava se comportando na aula, então ele deu os socos nela. A irmã mais velha, que também estava na aula, viu que a menina não estava bem e disse que o professor tem castigado com socos os alunos que não se comportam. O menino, ele já meio que ficou quieto num canto e com a mão na barriga. E o amigo dele me disse que ele estava com medo de levar soco de novo. Os alunos já estavam reclamando que já tinham levado socos. Sim, eles já falaram para mim. Bianca contou o caso nas redes sociais e a postagem já foi compartilhada mais de 270 vezes. Eu pensei que aquilo era errado. Eu pensei isso porque é errado. Por que é errado? Porque é uma agressão. E agressão é crime. Bem, agora a gente vai tentar ligar para o professor de Karatê, para o Sensei, para ver o que ele tem para falar a respeito de tudo isso. Será que ele tem alguma justificativa? Entendeu um pouquinho, né? Vamos lá. Grave seu recado agora. Não atendeu. A gente vai tentar agora bater na casa dele. A gente quer saber que tipo de método é esse, disciplinar. Nós fomos atendidos pelos pais do professor. Eles disseram que vão enviar uma nota para explicar a versão do Sensei. A gente já foi ali para conversar só amanhã. Gente, eu estou aqui só para a gente conversar, não é? Para ver a versão de vocês, sabe? Só amanhã, a partir, talvez, talvez só amanhã, a partir da manhã, depois de meio dia. Uma pessoa falou uma coisa, a gente está aqui para ver a versão de vocês? Tudo bem. Não tem problema. Amanhã? Ah, vocês vão dar uma nota? Vamos, vamos, vamos falar tudo. Não é tudo isso que estão falando. Somente isso. Faz assim, ó. Tem um trecho do advogado que defende o professor. Foi separado. E nós vamos atrás para ouvir sempre os dois, três lados, quantos lados tiver da história. Deixa eu ver. A família está convencida que a infante Manu foi vítima de um crime violento praticada por um professor de artes marciais nas dependências de uma escola pública e, evidentemente, clama por justiça. Neste momento, estamos colhendo todas as evidências probatórias para auxiliar a autoridade policial encarregada das investigações, no intuito de colaborar na tipificação adequada para o ato cometido por esse agente agressor e buscar, evidentemente, a responsabilização criminal, além da civil, envolvendo, inclusive, as entidades envolvidas. Bom, eu disse que seria o advogado do professor, mas não é, você viu aí, né? Então, a gente continua aguardando e colocando-nos à disposição para que ele possa se pronunciar à defesa dele. Enfim, fiquem à vontade, nós estamos aqui à disposição. Mas tem aqui, inclusive, um print, eu acho que da mãe com o professor, em que, aqui pela conversa, ele assume, né? Ah, foram alguns socos, mas bem fracos, pois ela deu um tapa na cara da colega dela e os óculos da colega caíram. Ou seja, seria talvez, segundo o que está escrito aqui, que o professor falou, né? Uma maneira dele punir a jovem. Mas eu não entendo que seja, dessa forma, o melhor caminho, doutora. Bom, Jássio, acho que, assim como eu, você também, no primeiro momento, nem acreditou que pudesse ser verdade. Você fez artes marciais, eu também, e a filosofia não é a imposição de castigo físico. Aliás, castigo físico não é autorizado pela nossa legislação. Pelo contrário, é punido, né? É claro, ele vai ter alguma justificação a fazer, né? Sem saber o que ele diz que é difícil. Mas entendemos que, se é uma situação que ocorreu, uma indisciplina, essa deve ser resolvida na conversa. E, se necessário, chamar os pais, né, das próprias crianças para levar, dizer, olha, temos um problema de disciplina aqui. O castigo físico nunca é bem-vindo, né? É, não tenha dúvida que, nessa hora, né, a correção tem que partir dos pais, né? Comunica o fato, comunica o fato, chama os pais, mas não pode. Dessa forma, não pode. A menina se sentiu realmente violentada, né? E, por isso, não quer nem praticar mais artes marciais, que parte do princípio, principalmente, né, o karatê, de que a gente utiliza para a defesa pessoal. Exatamente. E não para o ataque. E veja, Jasson, que, pelo que ela fala, é um histórico de que ela não é, não foi o único alvo. Outras crianças sofreram isso, por isso ela já foi com medo para frente do professor, porque o nome dela estava num caderno.